Olá! Seja bem-vindo ao canal Amigurumi passo a passo. Já aproveita para dar um joinha e se inscreve no canal. Descubra como conquistar uma nova fonte de renda. Criando e vendendo o Amigurumi. Uma técnica de crochê japonesa, no conforto de sua casa. Não perca mais tempo e faça já sua inscrição agora mesmo. No Amigurumi do Zero, o que você vai aprender? Criar lindos bonecos, gerar renda, ficar livre da ansiedade e do estresse com o Amigurumi e ainda realizar seu sonho de ter uma renda extra. Como é o caso dessa aluna que disse, tá me ajudando tanto financeiramente, quanto a provar para as pessoas que esses trabalhos dão sim uma renda boa. É só saber divulgar e trabalhar. Se você também quer aprender a lucrar com o Amigurumi. Então, acesse o link da descrição e saiba mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí